A cidade está pacificada, então o pessoal fica tudo acumulado ali. Nossa, agora eu fiquei sem farol de vez, ué. Vou lá na mecânica dar um talento nesse carro aqui, né? Opa! Opa! Para comigo. Bom? Bom. O que precisa, meu mano? Cara, eu quero comprar esse estabelecimento aí. Comprar? É, você tá achando que eu tô liso? Já amarrar, você com um carrão desse? Pois é, fala seu preço. Deixa eu ver quanto é que eu posso falar. Uns 500 milhões, dá pra vender. Você deve tá achando que eu tô liso, né? Você tem uma pinta de que tem dinheiro. Aqui é policial internacional federal de Massachusetts. Aí, ó. Cadê o distintivo? Deixa eu ver. Tá no peito. Ei. Tá achando que eu tô liso? Fala seu pix. Quarenta, zero, meia, quatro. Vamos ver o que você vai me enviar. Vai me mandar um real quando é assim. Quarenta, zero, meia, quatro. Os caras não são bestas não, mano. Eu não tô liso não, rapaz. Tá achando que eu sou liso? Tem comida só? Sim. Manda mais. Manda mais. Tá desacadagem. Tá desacadagem. Deixa eu falar de alguma coisa, não? O que você tem pra vender? Eu tenho um pulseirinho, eu tenho um laço, eu tenho um chavinho de ouro. Tô tranquilo. Vamos me dar uma carona ali pra me pegar um carro aqui? Sobe aí. Tu vai fazer o que agora? Vai pra praça? Eu ia lá, dá um talento nesse carro que tá todo arregaçado. Quer aqui? Eu ia lá mesmo. Na praça ou na mecânica? Eu tenho kit pra vender. Tá, mas tu vai... Quanto que é teu kit? 20. Ah, caro. Tá achando que eu tô liso? Você quer uma carona? Tem condição de te dar um carro novo. Pega esse carro pra você. Ele é bom. Você quer carona? Não, não. Pode ir lá, meu mano. Vê se suar, valeu. É nóis. Gente, vou lá. Com mais carro aqui. Tá todo lascado. A cidade tá pacificada, então... Não tem nada. Vai ter um novo evento aí do Ilegal. Aí para tudo. Ai, ai. Oxe, pegando fogo o carro do cara. Olha lá. Vai explodir. Vai explodir o carro do cara. Olha lá. Ai, cara. Pegou fogo, velho. O cara chegando ali, ó. Já era. O outro vai tentar entrar indo, ó. Vai morrer. Vai morrer. Ai, cara. Que maravilhoso, velho. Fui na mecânica ali. Ai, quase. Ela não anda. Ela desfila. Pai, isso aqui corre, hein. Não é devagar, não. O bicho corre mesmo. E não é pouco, não. Vou arrumar a poçante aqui. Rapaz, cara. De touca aí que é entrando nesse carrão, hein. Salve, mecânico. Opa. Tudo bom? Tem como dar um talento na minha nave aí. Vem, opa. A nave aqui não pode deixar estragada, não. É, rapaz. Aqui é Policial Internacional Federal de Massachusetts, tá? Ah, entendi. Federal. É, Internacional Federal de Massachusetts. É. Não paga nada, não. Nesse carro aí, na porta aí, ó. Trinta e um, um, quatro, três. Como que é, amigo? Trinta e um, um, quatro, três. Que que é isso aí? Deixa eu ver se consigo trocar a cor desse carro aqui. Ah, o branco é chique, hein. É, pode ser. Eu vou mandar quatro pra ficar certo pra não ficar. Eu tenho que pagar, é? Não, não. Você é polícia, né? É. Você tá achando que eu tô liso? Pode ir embora. Você tá achando que eu tô liso? Fala sua pix aí. Negativo. Mas se quiser ajudar aí também, eu tô aqui pra trabalhar. Meu passaporte é trinta e um, um, quatro, três. Paradox? Paradox. Isso mesmo, doutor. Valeu, tamo junto. Valeu, obrigado mesmo, irmão. Rapaziada, ela é branca, fica mais chique, hein. Ela é branca, fica chique, hein. Ó. Cê é doido. Vambora, acelera. Rapaz, tem uma favela bem ali, ó. E a favela é grande, tá? Toda vez que eu venho aqui, não acho ninguém, ué. Oba. Oba. Bom. Fala aí. Como é? Fala comigo. O quê? Fala o quê? Não sei, tu me chamou. Cê tá achando que eu tô liso? Não, tá bem, cara. Bem vestido. Bem trajado. Cê tá achando que eu tô liso, cara? Não, não. Tá bem vestido, bem trajado. E fala seu pix aí. Cara, meu pix é 4778. Acabei de tirar a cidade, eu tenho essa horde aqui que eu ganhei de um cara. 47. Teixeira. Da laje Teixeira, isso. Cê tá achando que eu tô liso? Pobre. Tenho condição de te dar 10 motos dessa aí. Seu pobre, me deu 10 mil só. Cê tá achando que eu tô liso? Aí não, cara. Aí cê tá de sacanagem. Cê vai bater no meu poçante, tá maluco? Cê tá de sacanagem comigo? Diga quem é policial federal internacional de Massachoxa, rapaz. Que é policial de Massachoxa, internacional federal. Tá daqui, rapaz. Aí não, seu ladrãozinho. O que que um policial tá fazendo na favela? É o quê? O que que um policial tá fazendo na favela? Rapaz, tenho condição de comprar essas casas é tudo. Cê tá achando que eu tô liso? Me fala seu pix aí. 4778. Não tô liso não, rapaz. Cê tá achando que eu tô liso? Eu não tô liso não. Ô, quanto é que custa essa rende com o ver aí? Rapaz, eu tenho condição de te dar 10 dessa aqui. Poxa, eu quero... Ô, tu consegue escorregar um dinheiro aí no meu peito, cara? Que eu tenho uma multa de 500 que eu vou pagar, cara. Por favor. Como é, cara? A vida eu paga ela aí. Como é? Acabei de te dar 20 mil. Cê quer mais dinheiro? Pô, cara, eu queria um dinheirinho assim, sabe? Recheadinho. Cê tá achando que eu tô liso? Não, jamais. O que cê tá fazendo aí na porta da favela dos outros? Cara, eu quero emprego, cara. Tô esperando uma pau, amigo meu. Quer emprego? Você pode falar se a sede tá... Se a sede tá pacificada ainda? Oi? Acho que tá, hein, pai. Acelera, rapaz. É, rapaziada. Hoje é só rolezinho. Não tem muita coisa, não. Só no rolezinho hoje. Dá aquela acelerada, né? Cê é boa de trilha, hein? Ó, 4x4, né, pai? Opa. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, rapaz, tem freio. Tá achando o quê? Tá achando o quê, rapaz? Quem quer na voz? Alô, ba? Quem quer na voz? Aqui é policial aposentado de Massachusetts. É o quê, irmão? Policial aposentado de Massachusetts, tudo bom? Tô querendo uma informação. Tô, tudo bem. Que tipo de informação que quer? Hoje tem uma concessionária aqui. Tô querendo comprar um carro novo. Lá pra trás, mano. Pega o carro aí, vamos lá pra frente. Vamos lá. Cê tá achando que eu tô liso? Fala seu Pix aí. Eu não tô liso, não. Cê tá achando que eu tô liso? Como assim liso, mano? Fala seu Pix. Meu Pix, oxe. Qual que é a sua transferência? Por quê? Não, não precisa de dinheiro não, mano. Tá de boa. Tem dinheiro aí. Pode ficar tranquilo, cara. Fechou. Eu não tô liso, não, cara. É que aqui é a favela, pô. Não, é que aqui é a favela. Não dá. Não pode entrar assim, não, mano. Beleza. Isso que é foda. Fechou. Vamos que eu marco lá pra ti. Aonde? Quer ir na concessionária? Concessionária. Vai. É que eu sou de lá de Massachusetts. Não sei muito bem andar por aqui na cidade ainda. Tá certo. Não, eu também. Eu também era de longe, filho. Era bem de longe. Pois é, rapaz. Calma aí. Deixa eu dar ré aqui. Para o carro aí. Ih, aê. Tu quer ir aonde mesmo? Concessionária. Rapaz, eu tenho condição de comprar essas casas tudinho aí. Ah, é? É, rapaz. Então, tu é Playboy, então. Não, é muito trabalho e esforço. Ah, trabalho? Na polícia? É, eu sou policial aposentado de Massachusetts. Ah, tá ganhando bem, hein? Pera aí. É, ué. Consegue marcar aí? Pode entrar aí e marcar. Concessionária. Eu só tô tentando ver o negócio. Pera aí. Poxa, o cara parou ali, uai. Acho que eu achei aqui, hein? Tá nessa conta aí? Pera aí, meu pítio, que eu só tô vendo que teve um negocinho aí. Eu tenho que ver. Só, pera aí. Eu achei aqui já, hein? Achou? Fechou. Fechou, meu pítio. Agradecido, valeu. Boas compras. Policiais de Massachusetts é foda. Vambora, rapaz. Vamo voltar a descer tudinho de novo. É, rapaziada. Vou fazer o seguinte. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, porque foi um vídeo meio aleatório. Fui fazendo um monte de coisa em cima de outra, tá ligado? Mas é isso aí. Tentei trazer o melhor conteúdo aí que eu pude pra vocês. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilha pra aquele amigo seu que curte assistir um videozinho de RP. Fechou? Rapaziada, é nóis. Tamo junto. Valeu. Tentei trazer o melhor conteúdo. 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 Tchau.